Tô sentindo raiva nesse seu olhar Que jeito mais bobo de me castigar Eu sei que fui grosso, mas saiu assim É sempre que você não acredita em mim E me manda embora dizendo que não rola mais Sei que não sou santo, nunca fui um anjo Mas não sou ruim Que quanto eu amo, eu sou do meu amor Quero ela só pra mim Quando você quer, você me abandona Me deixa o pó do caco e me manda pra lona Aí eu canto e trevo pra tentar te esquecer Eu já perdi o jogo, já perdi o norte Sei que no amor também lutou com sorte Tô voendo doco, tô rindo pra não chorar Essa indiferença, paixão dividida Agora cada um segue a sua vida De hoje em diante é eu pra cá Você pra lá Não para de chuva, eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras Não para de chuva, eu preciso do sol pra não chorar Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se tiver seu amor Juro não precisa amar outra mulher Não deixe apagar Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar 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 Obrigado.